Muito bem, estamos de volta então para mais um vídeo sobre CSS, Cascading Style Sheets, e eu queria aproveitar o início deste vídeo para sublinhar o seguinte. É evidente que não é possível, durante esta sequência de vídeos, estar a elencar todas as situações que se irão deparar ao programador web quando necessitar de formatar os seus elementos HTML de uma determinada forma. O que nós temos estado a ver durante estas dezenas de vídeos é exatamente o CSS de uma forma genérica, isto é, quais são as diferentes potencialidades, os tipos de sintaxe que nós podemos utilizar e propriedades no CSS, e será, obviamente, a criatividade e a aplicação do próprio programador web que irá determinar o melhor ou menor, ou pior uso do CSS, ok? Portanto, neste caso que nós temos estado a ver genericamente é a sintaxe do CSS e aquilo que podemos fazer com ele. É evidente que depois a forma como ele é conjugado com HTML e a forma como o próprio CSS é conjugado dentro de si próprio, isso já irá caber ao programador web. Neste vídeo vamos falar sobre opacidade. Vamos falar especificamente sobre algo relacionado com as imagens e qualquer coisa relacionada com isso. Ora, em relação à opacidade, o que nós vamos fazer aqui é um exercício com uma imagem. Ora, eu tenho aqui na minha pasta, onde tenho localizado o meu fecheiro HTML e também o CSS, tenho aqui uma imagem que é a fotografia, que nós já usámos noutros exercícios, evidentemente que conseguirão encontrar na página que suporta estes videotutores, um fecheiro que contém estes elementos que nós tivemos aqui a usar, nomeadamente as imagens e a fotografia também. Ora, eu dizia eu então que eu vou utilizar a fotografia, neste caso para demonstrar aqui como é que o CSS pode definir a opacidade de uma imagem. Então, para isso eu vou colocar aqui a tag img, source, é igual e a imagem chama-se fotografia.gpg. Ok? Vou aqui fechar a tag, muito bem, vamos refrescar a nossa página e cá temos então a nossa imagem, a nossa fotografia apresentada. Ora, o que vai acontecer agora no CSS é que eu posso alterar a opacidade da minha fotografia. Para isso vou colocar img, é evidente que eu posso definir aqui o, vamos experimentar o height, width, width, por exemplo, de 100px. Reparem o que é que vai acontecer, a imagem automaticamente vai ser redimensionada, de forma a que ocupe apenas 100px. Ok? Portanto, isto é um conceito básico do CSS. No entanto, o que eu quero trabalhar é o opacity. E a opacidade aqui varia entre 0 e 1. Se eu tentar aqui um menos 1, reparem o que é que acontece, a imagem desapareceu. O mesmo acontece quando eu executar aqui, ou colocar aqui o valor 0. A imagem não está cá, ou melhor, ela está cá, mas está completamente transparente. Então, para, e se eu colocar 1, a imagem vai ficar completamente visível. E cá está. Então, os valores vão variar entre 0 e 1 com casas decimais. Para colocarmos as casas decimais, nós podemos colocar, por exemplo, 0.5. E isto é válido. Reparem como a imagem ficou um pouco mais clara, porque se está a misturar com o nosso background. Eu vou alterar aqui o background, neste caso o background color, para white, para branco, por exemplo. E, portanto, reparem que a imagem está mais desbatida, porque está a misturar-se com o branco. Portanto, neste caso, temos aqui uma opacidade de 50%, se assim o pudermos dizer. Se eu colocar 1, é uma opacidade muito grande, portanto, quase imagem transparente. Reparem, já mal se consegue perceber a existência da imagem. Se eu colocar apenas 0.1, também é válido. Se eu colocar aqui 0.3, reparem, o CSS também reconhece esta formulação feita desta maneira. Se eu colocar aqui %50%, o CSS não entende este tipo de designação. Portanto, estamos a falar sempre de valores entre 0 e 1. Portanto, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.5 e temos, então, a opacidade da imagem a meio termo. Ora, o CSS permite-me fazer, então, ainda uma outra função muito interessante, que é utilizar as pseudo-classes, ou, neste caso, o pseudo-element, que é colocar qualquer coisa do género. IMG, ops, IMG, dois pontos, hover. E reparem que esta pseudo-class, ou este pseudo-elemento, pode-me redefinir o aspecto da imagem quando o meu rato passa por cima deste elemento. E, então, neste caso, eu posso definir a opacidade, opacity, 1. E reparem o que vai acontecer quando eu refrescar, quando eu entro com o meu rato aqui, a imagem volta a ter a sua opacidade normal, ok? E quem diz opacidade pode dizer qualquer outra coisa. Por exemplo, um border, 2px, solid, black, por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer, refresquei, e cá está a imagem. Para além de voltar a ter o seu tamanho normal, vai ter aqui uma border igual a zero. Dir-me-lhe assim, bem, mas nota-se aqui uma espécie de um flick na imagem, porque ela desloca-se de lado para o outro. Muito bem. Nós podemos ultrapassar essa dificuldade fazendo o seguinte, colocando aqui uma border, 2px, solid, white. E, neste caso, o que vai acontecer é que a imagem tem uma borda realmente, mas ela é praticamente invisível, ou é invisível, porquê? Porque a cor é exatamente igual à cor de fundo. Então, reparem o que é que acontece. Já não existe aquele aspecto de flick na nossa imagem. Ok, vamos, entretanto, tentar criar aqui uma situação diferente. Vamos voltar aqui ao nosso body, que tem aqui uma cor white, e eu não percebo porquê está aqui ainda este caráter. Mas vamos, no entanto, fazer o seguinte. Vamos aqui colocar um background image, URL, URL, e neste caso vamos definir fotografia.gpg, ok, background, repeat, ou não vamos colocar repeat, porque ela automaticamente irá repetir-se, vamos ver, cá está a imagem a ser repetida. Reparem o que é que acontece, então, a imagem acaba, aqui o exemplo se calhar não é o mais feliz, uma vez que estamos a utilizar a mesma imagem, a imagem acaba por se misturar com o fundo, certo? Ora, nós podemos utilizar este tipo de metodologia, não para trabalhar agora, neste caso, a imagem, mas, por exemplo, vamos colocar aqui um div, e neste caso, este div vai conter aqui um texto, ok? Este é o texto do div, e vamos repetir este texto para termos aqui um pedaço de texto, e vamos aqui refrescar. Aparece aqui, como podem ver, o texto do meu div. Ora, é evidente que eu agora, através do CSS, eu posso definir características do meu div, e neste caso vamos definir aqui um border, 2px, solid black, e o background, color, igual a yellow, para podermos ver facilmente o resultado do nosso div. Vamos aqui aumentar ainda o espaço do nosso div, definindo aqui o pathing, 10px, o margin vai ficar igual a 0, não há problema nenhum, vamos colocar aqui o 8th, igual a 200px, e vamos ver o que é que vai acontecer, cá está, um grande div aqui apresentado, vamos só aqui cortar este div para percentagem, neste caso vamos colocar o with, igual a 30%, 30%, e reparem como rapidamente nós estamos aqui a construir, muito código de CSS, e cá está então, o nosso div aqui colocado, e o que eu vou pretender agora é colocar este div transparente, para que eu possa ver o fundo da minha imagem, portanto neste caso vou colocar aqui opacity, ops, opacity, ei meu nossa senhora, opacity, ok, e agora vou colocar aqui 0.5, vamos reparar o que é que vai acontecer, e reparem como automaticamente o meu div foi transformado, de forma a ficar aqui mais ou menos transparente, o que acontece é que o texto também foi influenciado por essa transparência, ok, vamos verificar aqui, por exemplo, se eu aumentar o font size, font size, para 30px, ok, reparem que o próprio, as próprias letras estão a ser influenciadas, como é que eu posso alterar isto? bom, então, estará por isso, por exemplo, vou colocar div p, ou melhor div, ok, 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 vamos aqui fazer diferente, div p, ok, pode ser assim, e vamos dizer assim, color.black, ok, e agora vamos aqui ao nosso div, e vamos ver se isto resulta, vamos colocar aqui isto dentro de um p, de uma tag p, de um parágrafo, ok, vamos aqui fechar o p, salvar, e vamos ver o que é que acontece, ops, não funcionou, portanto, atenção a este aspecto, porque, o facto de nós termos colocado aqui, no código HTML, para que todos os parágrafos dentro do div assumissem a color black, a coisa não funcionou, vamos experimentar agora a definir a opacity, 1, ok, opacity, opacity, ops, reparem, que eu tenho aqui isto mal feito, ok, opacity, e agora vamos refrescar, e, não funciona, ok, muito bem, então, nada disto está a funcionar da forma como nós queremos, então vamos experimentar uma outra solução, vamos aqui guardar, já vimos então que o resultado é este, o nosso texto está ali, mais ou menos misturado, então, vamos fazer aqui assim, por exemplo, uma classe especial, ok, e vamos agora colocar aqui, por exemplo, o font color, não, vamos colocar aqui o color, apenas como black, ok, o opacity, igual a 1, e agora o que nós vamos fazer aqui, é colocar, em vez do p, colocar um div, vamos ver o que é que acontece, class bar div, ok, vamos lá reparar, e, reparem que isto continua tudo muito estranho, ok, continua tudo muito estranho, porque nós ainda não definimos aqui outras coisas, que é o, por exemplo, class, igual a, especial, ok, refrescando, cá está o texto, mas ele continua, ali a ser influenciado, pelo meu div, portanto, muita atenção na, na, na utilização deste tipo de, implementações CSS, esta, nós tivemos aqui a fazer este tipo de experiência, exatamente para conseguirmos ver, este tipo de resultados, existem realmente formas de nós conseguirmos, manter aqui o texto, de forma, a não, a que ele não se misture com o fundo, mas, a utilização, do opacity, tem esta, tem estes detalhes, é que nós temos que ter algum cuidado, com a sua utilização, nos cascading style sheets, ok,